...do México. Dá um falar aqui com a gente, presidente. Depois eu falo com vocês, deixa eu assistir a posse. Depois eu quero conversar com vocês sobre a reunião empresarial, sobre a minha conversa com o presidente López Obrador, sobre o jantar com a presidenta Cláudia. E quando for amanhã de manhã, assim que terminar a posse, eu tenho muita coisa para falar para vocês. Muita coisa. E eu tenho interesse de falar. O senhor vai discutir a questão da Venezuela com a presidente eleita? E por que o senhor não tem a... Não, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não posso discutir com a presidenta eleita, porque ela vai tomar posse. E quando ela toma posse, eu tenho que sair rápido para o Brasil, porque eu quero sair logo depois da posse. Eu vou conversar com a presidenta Cláudia, todos os assuntos que for necessário, quando eu for para participar do G20. E por que o senhor não falou da Venezuela na ONU, presidente? Por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar? Eu não falo nem da Jande em todo lugar. Por que eu vou falar da Venezuela? Eu falo o que me interessa falar. O discurso que eu queria fazer é aquele. E foi muito bom o discurso. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado do discurso. O senhor não considera que é uma crise muito gente da Venezuela? O senhor não considera que é uma crise muito gente da Venezuela? Eu acho, veja, vamos ter em conta o seguinte, quer dizer, no momento certo a gente vai discutindo. Eu tenho muito interesse que a Venezuela volte à normalidade democrática, porque é um país que eu tenho boa relação, é um país que tem 1.600 quilômetros de fronteira com o Brasil, é um país que eu quero que esteja em paz. Então eu tenho interesse. Agora eu preciso criar as condições para a gente conversar. Nós estamos agora com uma relação diplomática muito forte. O Mauro tem conversado com o chanceler da Venezuela, com o chanceler da Colômbia. Ou seja, é preciso encontrar um jeito de a gente retomar uma convivência democrática. Inclusive, é importante que vocês não esqueçam, é que desde 2003, eu tinha 15 dias na presidência, eu criei um grupo de amigos para ajudar a Venezuela a fazer um referendo. Foi uma proposta minha na cidade de Quito, no Equador. Então eu tenho preocupação com a Venezuela há muito tempo, não é de agora. Porque quanto mais em paz estiver a Venezuela, mais em paz estará a América do Sul, porque nós queremos consagrar a América do Sul como uma zona de paz. A gente não quer guerra, a gente não quer conflito. Agora é importante que a gente tenha, sabe, comedimento no nosso comportamento, porque se eu acho que a pessoa errou e eu achar que eu tenho que radicalizar para consertar esse erro, eu vou criar um caminho sem volta. E eu em política sempre costumo deixar uma porta aberta. Então é o seguinte, eu amanhã conversarei com vocês sobre tudo o que aconteceu comigo aqui no México. Tchau. Obrigado.